Vamos aqui a questão 26. A questão 26 requer ou pergunta um motor de 2 HP, de potência, de 2 HP, aciona uma correia transportadora. E se a eficiência do motor é de 87%, então a eficiência ETA do motor é de 87%, enquanto a correia devido ao deslizamento é de 75%, então a eficiência do motor e a eficiência ETA da correia é de 75%. Qual a eficiência do sistema como um todo? Então, são sistemas em cadeia e cada um tem a sua eficiência, podemos ter vários sistemas em cadeia, casos que cada um tem uma perda diferente, então podemos desenhar o diagrama de blocos aqui, então tem potência de entrada, potência de entrada aqui, por exemplo, aí tem uma eficiência aqui para o primeiro sistema e uma perda, perdas do primeiro sistema e uma potência de saída, né, para o sistema A, potência de entrada A, aqui a potência de saída do sistema A. Só que essa potência do sistema A, o sistema A passa para o sistema B, que também vai ter uma perda, né, então aqui a potência de saída aqui vai ser igual à potência de entrada do sistema B. E aqui vai ter a potência de saída do sistema B. E aqui tem um rendimento do sistema B, aqui é do sistema A, aqui é do sistema B. E aqui tem uma perda também, tem as perdas também do sistema B. Então, é um sistema em cadeia, né, pode-se dizer. Então, e aqui a gente sabe que a saída aqui do sistema A é igual à entrada do sistema B. Então, podemos aplicar a equação aqui do sistema B, depois do sistema A e agregar as duas equações. Então, o elo aqui dos dois sistemas é potência A de saída, ou potência de saída do sistema A, é igual à potência de entrada do sistema B. Então, rendimento, né, rendimento do sistema B, então, rendimento do sistema B é igual a quê? A potência de saída dividido pela potência de entrada, né, ou o valor, a potência de saída do sistema B dividido pela potência de entrada do sistema B. E aqui, para o sistema A, rendimento do sistema A é igual a potência de entrada, ao contrário, a potência de saída do sistema A dividido pela potência de entrada do sistema A. Entretanto, a entrada do sistema B aqui é igual à saída do sistema A. Então, como a gente viu aqui, potência de saída do sistema A é igual a potência de entrada do sistema B. Então, podemos escrever eficiência do sistema B vezes potência de entrada do sistema B é igual a potência de saída do sistema B. E aqui, podemos escrever eficiência do sistema A vezes potência de entrada do sistema A é igual a potência de saída do sistema A. Aqui, vamos colocar aqui em evidência, né, a potência de entrada do sistema B. Oh, tá grande esse B aqui. Potência de entrada do sistema B é igual a potência de saída do sistema B dividido pelo rendimento do sistema B. E aqui, a parte que é do sistema A, né, a parte que é comum é a potência de saída, né, do sistema A. Então, podemos igualar agora, né, igualar as duas equações. Então, rendimento do sistema A vezes a potência de entrada do sistema A tem que ser igual a potência de saída do sistema A, do sistema A, o qual é igual a potência de entrada do sistema B, que é potência de saída do sistema B dividido pelo rendimento do sistema B. Então, agora, eu posso fazer uma, isolar aqui para descobrir o rendimento global dos dois sistemas, né. Passa multiplicando e passa a entrada do sistema A dividindo. Então, fica o rendimento do sistema A vezes o rendimento do sistema B é igual a potência de saída do sistema B, que é o último sistema, dividido pelo potência de entrada do sistema A. Então, o rendimento global de dois sistemas em cadeia, né, é apenas o produto dos rendimentos, né. Então, os rendimentos A e B de dois sistemas A e B é igual ao rendimento do sistema A vezes o rendimento do sistema B. E assim por diante, né, então vai dar 0,87 vezes 0,75, que vai dar o rendimento dos dois sistemas em cadeia, né, que dá, vai reduzir, né, 0,6525 em P.U, né. E, em porcentagem, o rendimento do sistema B é igual a 65,25%. Esse é o rendimento dos dois sistemas em cadeia.